Tudo começou por causa de um manifesto em São Paulo e no Rio de Janeiro pelo aumento da passagem do transporte coletivo. Mas os ideais se ampliaram. E o questionamento também, agora, é sobre o uso racional do dinheiro público. Foram mais de 100 mil pessoas reunidas nas principais avenidas de várias capitais brasileiras. Os 33 bilhões de reais investidos nos estádios para a Copa do Mundo, que deve acontecer no Brasil em 2014, e a rapidez na execução das obras, levantaram inúmeras discussões no país. Você acha que é importante o brasileiro se manifestar agora? Com certeza. Se não for assim, não tem mudança. Quanto às reivindicações, são legítimas. Estou reivindicando a melhor educação. A melhor saúde. Enfim, aquilo que é o mínimo necessário para o povo brasileiro. Porque eu discordo da maneira como eles estão agindo com violência. Vandalismo. A sociedade tem direito de exercer a democracia. Tem que participar realmente. Apesar de que tem bastante vandalismo, a minoria, mas a maioria está em prol do bem da sociedade. Na verdade, eu estou achando um pouco de absurdo a parte do vandalismo. Mas a parte de que todo mundo está se mobilizando, por causa disso, eu estou achando interessante. Famosos pintaram o rosto contra a violência da polícia e também contra o vandalismo de uma minoria que aproveitou a manifestação para fazer a ruaça. Mas as redes sociais estão repletas de protestos pacíficos sobre a corrupção e a falta de investimentos em educação, saúde, segurança e os bens básicos de uma sociedade. Eu acho bem bacana você protestar, você manifestar. Acho isso inválido. Eu acredito que é o momento que está oportuno para reivindicar. Realmente são milhões de dinheiro gastos indevidamente, sendo que a gente tem muita necessidade de saúde, educação, transporte público. Acredito que está sendo bem viável, sim. Pensar e realizar sob o ponto de vista comunitário e da justiça social. Essa frase é do ex-prefeito de Teresina, o Alferrais. E também o ideal de muitos manifestantes que devem se reunir na próxima quinta-feira, às quatro da tarde, aqui na Avenida Frei Serafim, contra a corrupção.